Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe o tão esperado tour pelo meu quarto depois da finalização da reforma. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou novo por aqui e é isso aí, bora lá pro vídeo. Essa aqui é a visão que tu tem logo que tu entra na porta, aqui tem a minha estante, ali embaixo fica uma caixa com os meus esmaltes, um relógio, uma plantinha, aquele M ali, que na verdade é um W, mas enfim. Aqui tem meu box de Percy Jackson, para todos os garotos que já amei, Artemis Fall, esse abacaxi aqui que é um cofre. Aqui fica tudo de Harry Potter, meu box de biblioteca de Hogwarts, o box de Harry Potter, Criança Amaldiçoada e os pops do Draco e do Harry. Aí aqui em cima fica a filha das trevas, trono de vidro, a caixa de pássaros, garota do lago, um de nós está mentindo, um de nós é o próximo e mortos não contam segredos. Aí logo depois da estante fica o meu guarda-roupa, ele é assim, olha, tem três portas de correr, uma porta de espelho no meio, já tem vários dois aqui no canal organizando ele, para quem quiser ver como é que ele é por dentro, como que eu organizo, eu vou deixar aqui em cima no card para quem quiser assistir. Aí aqui fica esse puff peludinho que eu amo, eu comprei numa loja da minha cidade, a minha janela eu coloquei essa cortina branca, quem aí lembra da cortina rosa? E ela é assim, transparente, deixa o quarto super claro. E aí aqui tem a minha poltrona, que foi parte da finalização agora da reforma, o meu tapete, que não estava aqui no último tour, inclusive, gente, tem vídeo aqui da finalização da reforma. Aí aqui fica a minha ring light, que foi o único lugar que eu encontrei para deixar ela, e a minha penteadeira, essa daqui é lá da Magazine Luiza, ela tem uma gaveta, as luzes ali em cima e já vem com um banco. Aí logo aqui em cima fica a prateleira e a minha televisão. Na prateleira tem esses passarinhos aqui e um aromatizador de ambiente. Aí aqui tem os meus cactos e para cá ficam os meus pincéis e algumas coisas que eu uso no dia a dia, inclusive, que é uma bagunça, porque, sério, eu não consigo manter isso aqui organizado. E aí aqui ficam os livros que eu estou lendo no momento, que são As Quatro Rainhas Mortas, O Milagre da Manhã para se Tornar um Milionário, e O Milagre da Manhã Diário, que na verdade não é um livro para ler, é um diário mesmo. E é isso aí, também tem vídeo aqui no canal organizando a penteadeira, eu vou deixar aí no card para quem quiser ver. E aí tem a minha parede do fundo, que é o meu cantinho favorito do quarto. Essa parede é a minha favorita, tanto porque tem os meus livros, quanto por essas duas partes cinzas aqui, que eu sou apaixonada. Aí aqui no centro tem esse espelho, nessa primeira prateleira aqui tem o meu box de jogos vorazes, edição comemorativa, tem unboxing dele aqui no canal, vou deixar aqui no card também. Tem essa plantinha artificial aqui, o meu pop do rock, e esse cacto aqui, que sério, eu amo demais, eu comprei numa loja de 10 reais aqui na minha cidade. Nessa prateleira do meio tem a minha Luminária de Lua, eu comprei ela na Amazon, o meu pop do Tom Riddle, e aí ali fica os meus livros de Rainha Vermelha, Princesa das Cinzas, e a trilogia de O Povo do Ar. E tem esse aparador de livros aqui de Hogwarts, a outra metade dele fica lá, olha. E nessa última prateleira fica o meu box da Seleção e a Sereia, que é da mesma autora, o Diário da Seleção e a Minha Bíblia. E aí ali tem uma caneca com alguns marca-páginas, um quadrinho e o pop da Tóquio. Aí pra cá fica a minha cama, tem essa placa aqui de Harry Potter, que eu também comprei na Amazon, a minha luminária, que também é da Amazon, e aí a minha cama. Pra cá fica o meu tripé, esse daqui grande, que também eu não tenho onde pôr, então ele fica aí, e o meu cantinho de estudos. Então tem o gaveteiro, a minha cadeira e a minha escrivaninha. Eu comprei todos eles pela internet, tem link de tudo no primeiro tour. E aí aqui em cima fica o meu tablet, controle do ar, controle da TV, o meu planner, as minhas velas, o meu aromatizador de ambiente e essa plantinha artificial aqui nesse vasinho de coruja. E pra cá fica o meu notebook, algumas canetas, a minha garrafinha de água, os meus cadernos, a minha grade de fotos, que inclusive eu atualizei ela, e eu gravei em Reels lá pro Insta, eu só ainda não postei, mas prometo que ainda essa semana eu posto. Aí aqui na parede eu deixo alguns post-its, o meu cronograma de estudos, horário de aulas, enfim. E aí aqui tem o meu armário aéreo, ele tem três portas, eu comprei ele aqui na minha cidade mesmo. E aí aqui do lado fica um... E aí aqui do lado tem essas três prateleiras aqui, que antes no primeiro tour elas estavam aqui, só que daí como eu tinha ficado muito cheio com essas outras prateleiras aqui, eu acabei tirando elas daí e coloquei aqui. E sério, parece que o meu cantinho ficou muito mais completo com elas aqui. E aí nessa primeira ficam as minhas canetas, que antes eu deixava ali em cima. Esses porta-lápis que vocês sempre me perguntam são lá da Papelote, eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição. Nessa segunda prateleira aqui tem os meus livros sobre desenvolvimento pessoal e alguns livros aleatórios também. E como eu falei pra vocês, o outro lado daquele aparador de livros. E aí aqui em cima fica essa planta aqui, o nome dela é de boia. Então é isso gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. Lembrando que tem uma playlist aqui no canal que chama Meu Quarto, que tem todos os vídeos de tour, incluindo a minha escrivaninha e a minha penteadeira. Então pra quem quiser dar uma olhada tá aqui no card junto com todos os vídeos que eu citei nesse vídeo. E é isso aí, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau! E aí 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 E aí